Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha para Ipicar. A prova está chegando, né? A prova está chegando. Então vamos lá, mais uma questãozinha para a prova da Ipicar. Mas antes, vamos corrigir aqui, é 1 mais x. Vamos dar uma corrigida aqui, 1 mais x. Bom, ele fala assim, resolvendo a equação irracional, raiz quadrada de 1 mais x sobre 1 menos x, menos raiz quadrada de 1 menos x sobre 1 mais x, igual a 3 meios, encontramos para a raiz uma dízima periódica simples, uma dízima periódica composta, uma fração imprópria, uma fração própria, um número natural. Bom, vamos começar observando o seguinte, que essa raiz quadrada, raiz quadrada de 1 mais x sobre 1 menos x, ela pode ser substituída por uma variável. Ela pode ser, por exemplo, eu posso dizer que isso é a variável y. E aí, vamos observar que esse radical aqui é o inverso desse, é 1 sobre esse radical, vai dar esse aqui. O produto deles dois, dá 1, então, porque é um inverso do outro. logo, eu posso dizer que essa raiz de 1 menos x sobre 1 mais x, isso é igual a 1 sobre y. 1 sobre y. Muito bem. Então, essa minha equação, essa minha equação, ela passa a ter uma outra, uma outra cara, né? Essa minha equação passa a ter uma outra cara, que seria a seguinte, y menos 1 sobre y é igual a 3 meios. Caiu nessa equação e fracionária. O mínimo dessa equação, o MNC, ele é 2y. Ele é 2y. Então, aqui, nós temos que multiplicar por 2y, aqui, apenas por 2, e aqui, apenas por y. e daí, nós vamos ficar com isso, 2y² menos 2 igual a 3y. Eu vou com a equação de segundo grau, 2y² menos 3y menos 2 igual a 0. Certo? Então, temos que resolver essa equação de segundo grau. y vai ser igual a menos b é 3 mais ou menos a raiz quadrada. O b é menos 3, então, b2 é 9. menos 4ac menos 4 vezes 2 menos 8 menos 8 menos 2 mais 16 sobre 2a. 2a é 4. Então, y vai ser igual a 3 mais ou menos, aqui é 25, a raiz é 5 sobre 4. Com isso, nós vamos ter dois valores para y ali. Um deles, y1 vai ser 3 mais 5 é 8 sobre 4 que é igual a 2. E o outro, menos 2 quartos que é menos 1. Bom, lógico que isso aqui não serve, né? Está descartado esse valor porque a raiz quadrada de 1 mais x sobre 1 menos x é o y, então, não poderia ser menos 1. com isso, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a raiz quadrada de 1 mais x sobre 1 menos x sendo igual a 2, já que a raiz menos 1 foi descartada. Elevando esse ao quadrado, nós vamos ter 1 mais x os dois membros ao quadrado, viu, gente? que sobre 1 menos x igual a 4. Tá? multiplicando, isso vai ficar 4 que multiplica 1 menos x é igual a 1 mais x. Daí eu vou ter 4 menos 4x é igual a 1 mais x. passando para cá, menos 5x é igual a 1 menos 4 que é menos 3. Tá? multiplicando por menos 1 5x igual a 3 e daí x então vai ser igual a 3 3 quilos. essa é a raiz. Tá? Pode substituir que vai dar correto. 3 quilos. Toda equação irracional, a gente corre o risco de introduzir raízes estranhas. Certo? Então, teríamos que, na verdade, fazer uma verificação. Fazer uma verificação. essa raiz de 3 quintos 5 quintos mais 3 quintos dá 8 quintos. 8 quintos menos 2 quintos vai dar 4. Raiz de 4 é 2. Certo? Muito bem. Então, x igual a 3 quintos é uma dízima. periódica simples? Não. Composta? Não. Uma fração imprópria? Não. Uma fração própria, né? Numerador menor do denominador. Certo? Gente, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Deixem lá os seus comentários. Estou sentindo falta dos comentários de vocês. Muito pouca gente deixando os comentários aí. Tá bom? Vamos deixar os comentários que esses comentários são muito importantes para que a gente melhore cada vez mais o nível do nosso canal. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. tchau. 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 Tchau.